E hoje eu vou falar pra vocês sobre o fim do likes Será que é mesmo o fim do likes? No Instagram? O que é que vocês acham aí? Mas antes disso, deixa eu me apresentar Eu sou Sabrina Brito do blog conquistaremcasa.com.br Visitam lá meu blog, tem muitas dicas boas sobre trabalho Como vocês trabalham em casa, e aí vai Então, vamos lá Será mesmo o fim do like no Instagram? Bom gente, a gente sabe que esses últimos dias A polêmica que as pessoas vêm falando Que os likes acabaram no Instagram Será mesmo? Bom, pra quem não sabe A gente sabe que isso, eu creio que é um teste que o Instagram tá fazendo Como ele começou no Canadá, já tá aqui no Brasil Então, jamais o Instagram ia fazer algo que nos prejudicasse Ou prejudicasse a ele mesmo Até porque o que vale são rendas Então, quanto mais público Mais pessoas no Instagram Melhor é pra ele, certo? Então, eu queria que isso é um teste Porque, na verdade, o Instagram, o Facebook Hoje tá como uma... É uma plataforma de você trabalhar É uma plataforma de você ganhar dinheiro E muitos não sabem trabalhar pra ganhar dinheiro Com essa plataforma Portanto, você pode fazer vendas ou divulgações organicamente como pago Antes, o alvo de pessoas orgânico era maior Hoje já tem aquela coisa Clica aqui no botão pra impulsionar Pra atingir tantos seguidores Tantas pessoas, tantos alvos Você tem que pagar É legal, é bom Não tem porquê mais aquela concorrência de fulano Tá inspecionando quantos tiveram de seguidores Quantos likes Porque fica até uma coisa chata Espero que vocês tenham gostado disso O que vocês acham do Instagram Ele ter ocultado Porque ele não... Você ainda pode dar like Se você apertar o coraçãozinho Ainda vai... É... Sim, dar like Mas você não vai ver quem foi que deu like Certo? Ele simplesmente não tirou Ele ocultou Feito tão dizendo por aí que ele tirou E tem muita gente assim, ó Doida Pensando que não pode ver mais Porque tem gente que só vive de likes Só vive pregado no Instagram Ou em qualquer rede social É bom Mas vamos trabalhar Saber trabalhar com essas redes sociais Porque tanto ela pode Lhe colocar Como ela lhe pode prejudicar Se você não tiver uma noção Como trabalhar Como usar Essas plataformas de redes sociais Não é verdade? Tem pessoas que acabam sendo até viciadas nisso Não conseguem estar Sem estar mexendo no celular Tem mulher que deixa até o feijão queimar E não é bem assim Então não se preocupe O Instagram simplesmente não bloqueia os likes Ele só ocultou Só quem pode ver Quem deu like É o dono do perfil Então espero que vocês tenham gostado E aproveita já Me segue lá no meu Instagram Tá aí É... O link do meu Instagram Espero que vocês tenham gostado E tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau